Emenda, deputado André Moura para dar parecer. Senhor presidente, senhoras e senhores congressistas, senhor presidente, parecer, e vou direto ao voto, do exame da proposição, verificamos que a iniciativa do Poder Executivo não contraria dispositivos condicionais e demais normas legais pertinentes à matéria. Quanto à emenda apresentada, a inclusão de novos cargos sem a devida compensação implica em aumento das dotações orçamentárias, o que é vedado pelo parágrafo 5º do artigo 107 do ato das exposições condicionais transitórias. Diante do exposto, voto pela inadmissão da emenda apresentada ao projeto de lei nº 6 de 2018 do Congresso Nacional e pela sua aprovação na forma proposta pelo Poder Executivo. Esse é o nosso voto, senhor presidente.